Nessa questão, ele determina que o valor bruto da compra é R$ 2.000,00 e que a pessoa vai pagar em 10 prestações, cada uma constituída por um décimo do valor bruto da compra, um décimo desse R$ 2.000,00, mais 5% sobre o saldo devedor, calculado por meio dessa fórmula aqui, onde esse N vai de 1 até 10. Então, o que eu vou ter que fazer primeiro, amiguinho? Primeiro, eu vou ter que definir quais os valores do saldo devedor. Olha só, para eu achar o saldo devedor na primeira parcela, eu tenho que colocar 1 no lugar do N. Então, vai ser 2.000 vezes 1 menos 1 menos 1 sobre 10. 1 menos 1 sobre 10 dá 0. Então, 2.000 vezes 1 dá 2.000. Para eu achar o saldo devedor para a segunda parcela, 2.000 vezes 1 menos 2 menos 1 sobre 10. Ou seja, no lugar do N, agora eu coloco 2. 2 menos 1 dá 1. 1 sobre 10 dá 0.1. 1 menos 0.1 dá 0.9 vezes 2.000 dá 1.800. Para eu achar o saldo devedor 3, eu coloco 3 no lugar do N. Aí, 3 menos 1 sobre 10 dá 2 sobre 10, que é 0.2. 1 menos 0.2 dá 0.8. 2.000 vezes 0.8 dá 1.600. Olha o que acontece. Perceba agora. 2.000, 1.800, 1.600. Está diminuindo 200 em cada um, né? Então, isso vai continuar ocorrendo. Então, eu não preciso mais fazer o cálculo para todos os casos. Eu só vou tirando 200. 1.400, 1.200, 1.000, 1.800, 600, 400 e 200. Está ok? Então, vamos lá? Isso é o saldo devedor, tá? Agora, as parcelas. A primeira parcela, a parcela 1, ele fala que é um décimo do valor bruto, ou seja, um décimo do 2.000. Isso aqui dá 200. 2.000 por 10. Mais 5% do saldo devedor 1, ou seja, 5% do 2.000. 5% do 2.000 é 100. 1. 200 mais 100, 300. Essa é a parcela 1, 300 reais. A parcela 2, um décimo do valor bruto, um décimo do 2.000, mais 5% do saldo devedor número 2, ou seja, 5% do 1.800. 5% de 1.800 dá 90, mais 200, 290. A terceira, 280. Pode perceber, vai diminuindo 10 reais em cada uma. Então, 300, 290, 280. A parcela 4, 270, 260, 250, 240, 230, 220. E a parcela 10 deu 210. Está ok, amiguinho? Essas são as 10 parcelas que ele vai pagar. Agora, nós vamos analisar o que está certo e o que está errado, né, amiguinho? Vamos lá. O item 1 fala. A terceira parcela será 280. Primeira, segunda, terceira. Realmente, fechou. A terceira parcela é 280. Então, o 01 marca como verdadeiro. Vamos lá. O 02. O valor médio de cada prestação é 250. Aí eu já fiz o cálculo do valor médio, tá? O que é o valor médio, amiguinho? É somar as 10 parcelas e dividir por 10. A soma das 10, 300, mais 290, mais isso aqui tudo, dá 2, 550. Dividido por 10, dá 255. Então, o valor médio, amiguinho, é 255. Ele fala que é 250. Está errado. É falso a 2. A 4. O juro total a ser pago não ultrapassa 25% do valor da compra. Olha só, amiguinho, o valor bruto é 2 mil, né? Eu estou pagando 2, 550, tá? Só para te entender. 25% de 2 mil dá 500. Então, se eu tivesse pagando juros de 25%, eu estaria pagando 2, 500. Eu estou pagando 2, 550. Ou seja, eu estou pagando mais do que 25%. E ele fala no item 4 que o juro total não ultrapassa 25%. Então, o item 4 está errado também. O 8. Existe uma prestação cujo valor é exatamente o valor médio das prestações. Tem alguma prestação de 255 aqui? Claro que não. Então, o item 8 também é falso. E o mais interessante de todos é o 16, onde ele menciona que, para o cálculo do valor da enésima prestação, pode-se usar a seguinte relação funcional. Fn igual a 300 menos 10 vezes n menos 1. Isso aqui é para o cálculo das parcelas. Ele está dizendo que pode ser simplificado dessa fórmula, dessa forma aqui, esse cálculo. Vamos ver? O F1 seria a função 1. Seria o valor da primeira prestação. Prestação 1. Então, vamos botar 1 aqui no lugar do n, tá? F1 na matemática, a gente coloca 1 no n. 300 menos 10 vezes 1 menos 1. 300 menos 10 vezes 0, dá 300. Fechou aí, ó. F2. 300 menos 10 vezes 2 menos 1. 300 menos 10 vezes 1, dá 290. Fechou de novo. F3, 300 menos 10 vezes 3 menos 1 300 menos 10 vezes 2 dá 280 Fechou de novo Pode perceber que essa fórmula que ele deu Fecha direitinho com as parcelas Então, com certeza, o item 16 também é verdadeiro Então, o que está correto nessa questão? O 1 e o 16 E o gabarito final dela, né? Passa a ser 17 E até a próxima